Até agora, nos últimos filmes dele, eu vi o último negócio que ele fez, filmando o charuto, antes de morrer, fazendo uma espécie de pagelança com o charuto. Ele tem um cinema para o Godard e para outros também, mas sobretudo nele, ele se deixou atravessar por uma força aborígine que atravessa tudo. Toda a diferença do Godard é a entrada, essa força aborígine, essa força incontrolável que entra dentro do cinema dele, que permite, por isso é que os encontramentos, a maneira com que ele narra as sequências, são todas estranhas ao cinema, por essa força aborígine O bom movimento é tudo isso. Então, não tem uma... Nesse sentido, a normalidade do Godard é essa propriedade artística de se colocar em contato com essa essa artéria invisível que estila a patologia do filme. Essa é a força do Godard. A patologia que ele deixa de entrar no cinema dele. E isso que um filósofo chamou de força aborígine. Seu Godard, acho que você acaba se perdendo, porque tem tanta coisa aqui que você ia... Eu vou mais forte com você. Jean-Luc Godard conheceu a água. A água parada de um lago. A água que corre num riacho. A água que nasce borbulhante numa ponte. A água que sobe ao céu numa nuvem vaporosa. Conheceu todo o movimento da água. Poeta hidráulico. Poeta hidráulico, como diz o professor Zanon. Poeta que se põe em risco. Que se põe em perigo. Brilho de uma onda revolta. Nos fotogramas de seus filmes se abriga um mistério. Coisa extraordinária. Como um corpo tão reprimido. Tão tomado pela civilização. Ainda assim, ser arrebatado. Passado de banda a banda. Sem defesa. Uma força aborígine e sobrevivente de longa duração. Remota. Antiga. Insistente como nunca. Que encarna com vontade em seus arderbatos. Tanto de vida e potência. Incomo. A novidade de sempre modar. O novo que permanece novo. O clássico. Estila por uma artéria desconhecida dessa força contraditória. Irresistível. Ancestral. Que atrai e agarra em seus fotogramas. São diversos. São diversos, variados e bons os escritos sobre Jean Godard. A mim, o que impressiona e que impulsiona, o que mais sinto em seu espírito, é sua arcaica, pristina, força pré-histórica. Algo longínimo. Algo longínimo. Que em seu extenso percurso, chega até nós. Isso é a ideia, também, da imagem dialética. Alguma coisa que... Alguma coisa que... Muito distante. Alguma imagem... Um signo muito distante. Que você... Está histórico. E que você vem... Esse signo vem vindo e se transformando até aqui. De lá até aqui. De lá até aqui. Através de tempos heterogêneos. Tempos diversos. E aí você tem uma ideia inteira do objeto. Você tem... A visão dele através de todo esse tempo. Toda uma... Uma... Uma sucessão disso que vem até agora. Como uma constelação. Se olhar aquela nebulosa toda. Você vê ela inteira ali. Então, essa é que é a ideia da imagem dialética. Que eu vou dar até aqui. É... É... Você se presta... Você me parece que você passou... Um pé na pré-história. Um pé... E não alguma coisa que... Que... Que é uma força seta. Uma força que vem. E que impõe aquilo ali. Bom... Isso é... É uma... Uma ideia que... Me ocorreu de... Quando da morte do Baudin. Eu vi a coisa... E lembrei desse... A cabeça toda essa... Esse trajeto dos filmes dele. E... Foi um... Um... Uma coisa que... Não foi ainda de todo... Observado. Todas as... Proezas... Civilizacionais... Toda... Toda... A cultura... Que armazenou... Que processou... Tudo isso foi bastante observado. Bastante observado. Mais observado. Mais observado. As evidências... Do que de fato... A prova de todos. De qualquer maneira foi observado. O que ainda faltou... O que falta... Talvez ainda... É essa visão... Da... Vamos dizer assim... Da força patológica. Como sempre... Patologia... Em gênero... Estilo. O estilo... Depende da sua doença. Então... O caso do Baudin... É um caso... Extraordinário. Porque era... Um... 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 uma velha definição, entre o talento e o gênio, o talento é uma força que você domina e que você controla. O gênio é uma força que domina você. Essa é a força do origem. Ela passa por dentro da coisa e vai nessa travessia, justamente, citar a coisa de onde vem a coisa criativa, de onde sai. Quando aquilo está perto de você, a consciência, você chega a um ponto extremo. Quando ela chega ao ponto extremo, começa. E entra aí essa força. Não precisa passar por esse ponto extremo. Você não, vamos dizer assim, se você começou no hospício, é que depois não está lá. Então, a força é uma força que você, em algum momento, controla e domina. Acorde aí algum outro passo, a força começa a dominar você. E aí que entra a questão criativa e a questão da importância do que o Emerson chamou de força por origem. sobrevivente, 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 sobrevivente de longa duração, duração do pesado, da estrutura aqui. Enfim, agradeço a paciência de vocês. É isso, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado.